As mulheres que atuam nos diferentes elos da cadeia do agronegócio já romperam com estereótipos e preconceitos. São gestoras competentes, trabalhadoras, motivadas e bastante conciliadoras, que transitam entre o campo e a cidade com a mesma facilidade que harmonizam carreira e família. Com uma participação cada vez mais expressiva no comando de propriedades rurais ou à frente de empresas ou entidades do agronegócio, as mulheres têm procurado se unir e aumentar o protagonismo feminino no setor. Hoje na Agrobrasília está acontecendo o primeiro fórum de agronegócio das mulheres agro. Hoje as mulheres do agro estão presentes em vertentes como gestoras, produtoras, profissionais e estudantes e são extremamente importantes elas estarem participando desses eventos para se aprimorarem na questão de conhecimento de novas tecnologias, quebrar paradigmas e interagir e fazer networking com toda a cadeia do agronegócio e agropecuário. As mulheres sempre atuaram no campo, mas nas últimas décadas conseguiram conquistar mais espaço e assumir cargos de liderança no agronegócio brasileiro. Bom, eu acho que o espaço tem para todos, não é porque só é mulher, mas eu me vejo em destaque, porque eu sou uma pessoa que lutou contra o preconceito de uma mulher estar à frente da empresa e eu trabalhei com as pimentas mais ardidas do mundo, hoje sou reconhecida como Messa Pimenteira e estou aí na frente. Pesquisas indicam que elas estão buscando cursos de capacitação para conseguir maior visibilidade e valorização nesse setor predominantemente masculino. Quando você chega numa roda que tem muito homem e você não entende do assunto, eu não sei se é preconceito ou se é a gente que não se interage, né? Mas geralmente você fica de fora daquilo ali, então você não é bem acolhida. E eu aprendi com isso a estudar o assunto e entrar nas rodinhas para poder conversar, porque eu fui aprender tudo que nós sabemos lá na Fazenda, que nós implantamos, com palestras. Palestras, sites confiáveis, né? Que você acha boas notícias. Então, nós fomos fazer esses estudos para a gente melhorar o que a gente já estava fazendo. E para melhorar isso, eu precisei estudar muito e continuo estudando. Em um quadro muito diferente do passado, cerca de 30% das atividades do agronegócio estão nas mãos das mulheres. Aqui em Brasília, a gente percebe, por exemplo, na agricultura familiar, um número muito grande de mulheres empreendedoras, um número muito grande de mulheres que são presidentes das associações de produtores rurais, e também no agronegócio. Cada vez a gente vê um número maior de mulheres à frente dos negócios, mostrando todo o seu dinamismo, toda a sua competência e promovendo com isso o desenvolvimento. As mulheres têm um olhar mais cuidadoso, um olhar mais atento e, sem dúvida, elas darão uma contribuição muito grande no sentido da qualificação da agricultura e do agronegócio no Brasil.